Olá, aqui é Melissa Tagliaferri e pra você que tá chegando por aqui no meu canal, não conhece ainda o meu trabalho, eu sou especialista em comportamento humano, eu ajudo o corretor de imóveis a dobrar o faturamento e a vender todos os meses utilizando metodologias de leituras comportamentais, eu ajudo você corretor de imóveis a faturar lendo e decifrando pessoas e hoje eu preparei um vídeo, claro, sobre dicas de vendas, onde eu quis mostrar que vender é uma arte, que existe um cenário onde nós somos atuantes, onde nós temos talentos que fazem com que nos tornemos artistas e que se você consegue dominar essa arte, com certeza irá dobrar o teu faturamento, com certeza você vai vender todos os meses e com certeza você vai então virar um corretor de outro nível, mas vamos lá, afinal de contas, o que é vender? Pensa comigo, por que vender é algo desafiador? Quando a gente fala de vendas, a gente pensa assim, vendas é arte, vendas é ciência, alguns dizem até que é arte, outros dizem até que é ciência, nós temos aqueles que acreditam que as pessoas já nascem vendedoras, já nascem corretor e tem os que acreditam que pode ser criado habilidades e você acredita no que? Seria importante você colocar aqui no nosso comentário no que de fato você acredita. Vendas é arte, ciência? Bom, hoje eu quero falar pra você sobre arte de vender, mesmo sabendo que vendas é uma ciência e já foi provado, é uma ciência meio artística, mas é ciência, então não significa que você não use a arte pra gerar negócios. O corretor de imóveis por si só, ele é um artista, não é mesmo? Pensa comigo, é cada cenário, cada improviso, cada estratégia que só um artista mesmo conseguiria aplicar. Não é assim que funciona? Mas vamos lá, quando você vai fazer um bom atendimento, você acaba virando um grande artista, porque pensa comigo, quando você vai abordar um cliente, por exemplo, precisa existir uma harmonia entre você e o seu cliente pra que o atendimento seja saudável, tranquilo, você acaba interpretando o que o cliente tá precisando e querendo ou não, isso é arte, né? É uma performance e quando você vai começar a desenvolver uma arte, vai fazer o seu papel de artista. E a primeira coisa que você precisa saber quando você vai apresentar algo como artista é se aquecer, certo? Então vamos lá, a primeira dica que eu trouxe aqui hoje pra você é se aqueça. E é assim que é na nossa profissão, quando você decide ser corretor de imóveis, existe um aquecimento pra que você compreenda todos os espaços da venda, todo o entendimento sobre o que você vai vender, sobre a sua profissão, sobre a empresa que você vai representar, sobre o mercado que você vai atuar, o produto que você vai oferecer, em qualquer arte que você vai fazer, o aquecimento é primordial pra que você faça a coisa certa. Com a profissão e com o cliente é igualzinho, tá bom? Antes de entrar em contato com qualquer cliente potencial, é preciso se planejar, se preparar, criar suas metas, criar a forma de abordagem, criar um script, treinar, treinar, estudar, estudar o cliente, ensaiar, né? A gente tá ali naquela cena da apresentação dos imóveis, a gente precisa ensaiar, definir prioridades, estudar o produto, estudar um cenário de compra. Se você é um artista de teatro mesmo e entra em campo sem conhecer o seu palco, sem se aquecer, como que você acha que vai ser o resultado? Se você não se prepara, se você não entende as suas técnicas, se você não entende as regras de palco, como que você vai saber o que precisa ser feito pra você se apresentar? Pra você entrar em cena, em ação? Com certeza, se você não estiver preparada, você vai garguejar, se mostrar inseguro, mostrar que você não conhece. Então, aqueça, estude, se prepare, conheça o que você vai oferecer, conheça o seu mercado, conheça os possíveis perfis de pessoas que provavelmente você vai atender, ok? Na segunda dica que eu preparei pra você, que também faz parte da arte, é quando você cria sintonia com o teu público, com o seu cliente. Então, crie sintonia. Na arte, tudo é conexão. Você já viu aqueles pintores? Eles se envolvem tanto com a tela, que eles fazem aquelas artes maravilhosas, que a gente nem entende. Como é que o cara conseguiu ser tão artista assim? Como é que ele conseguiu se envolver naquele quadro e sair cada tela maravilhosa? É indispensável criar sintonia com o cliente. Durante todo atendimento, você deve manter a concentração nele, no cliente. Pra então você criar rapport. E eu já disse isso aqui nos meus vídeos várias vezes. Eu não me canso de falar o tão necessário que é criar essa técnica, que é o rapport. E a gente sabe, né? Que é uma palavra de origem francesa, que significa estabelecer sintonia e confiança através de afinidade. Que é verdadeira empatia. Inclusive, rapport em francês é empatia. Isso pode ser feito através das seguintes ações. Utilizamos o mesmo canal de comunicação que o cliente, falamos coisas que interessam a ele, tratamos ele com empatia de verdade, fazemos com que ele goste da gente e que também haja, sim, confiança no atendimento. Ok? Outra técnica muito conhecida do rapport é pensar no atendimento como se fosse um espelho. Ou seja, você vai olhar pro cliente, vai procurar tratar ele como se ele fosse ele. Pessoas gostam de pessoas como elas. Então, o seu cliente, se ele for mais descontraído, você também vai ser comedido, né? Mais descontraído, vai buscar interagir, buscar o clima do rapport. Se o seu cliente for mais introvertido e não se interagir tanto, o recomendável é que você seja contido, tenha um relacionamento mais contido, o respeite de maneira mais simples, seja mais direto. E assim vai, você vai entendendo o perfil comportamental do seu cliente e você vai desenvolvendo técnicas de rapport com ele. E na arte, assim também. A gente vai se envolvendo, identificando como é o nosso público pra que nós entremos em ação. Na terceira dica, é o seguinte, interaja com o seu cliente. O ator principal dessa peça é você, corretor. E você deve interagir com uma pessoa que nunca viu na vida. Você deve saber conduzir perfeitamente a conversa, buscar conhecer as dores, necessidades, saber fazer perguntas certas, claro, sem ser invasivo, mas sendo assertivo. Sabe aquelas luzes maravilhosas em cima de você, o holoporte? Está o tempo todo em você. Você terá clientes dos mais diversos tipos comportamentais e de diversas formas. E claro que a tua comissão depende do seu poder de convencimento, o quanto que você vai agir de persuasão. Todo processo da venda, ela tem uma surpresa. E cada contato é único. E por mais que existam ali semelhanças em vocês dois, muita coisa precisa ser elaborada na hora. Porque cada atendimento é de um jeito. E aí, o que que acontece? O corretor precisa o quê? Improvisar. Isso é arte, gente? Claro que é arte. A interação deve acontecer do começo até o final da negociação. É preciso que você entre no jogo, que você faça parte daquele momento, parte da conversa e com bastante naturalidade. Deixar o teu cliente à vontade e seguro é saber ouvi-lo. E o segredo é deixar ele falar, falar mesmo. Isso vai dar tempo de você entender o que realmente o teu cliente precisa. Vai dar tempo de você criar estratégias mentais para elaborar boas respostas. Porque se você ouvi-lo de verdade, você será privilegiado em receber as histórias que o seu cliente vai contar. O cliente que conta suas histórias em tempo onde as pessoas nem tem muito tempo para conversar, significa que você está no campo da negociação certa. Ou seja, o cliente está confiando em você. O cliente está com você. Olha lá. Separei aqui a quarta dica para você. Use as suas emoções. Sim, na quarta dica, quando o cliente está seguro de que você que vai ajudá-lo a realizar o sonho da casa própria, é nesse momento que você deve usar as suas emoções a favor da negociação, ao seu favor. E nesse ponto, nós vamos inserir então a inteligência emocional. Sim, eu quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional para você. A inteligência emocional é quando você consegue gerenciar as suas emoções, quando você consegue gerenciar as emoções do seu cliente. É como se você fosse o responsável pelo emocional do seu cliente também, pelo que o teu cliente sente. Olha que bacana isso, porque se você analisar de perto, você vai entender que cada vez que você trata o seu cliente bem, faz com que ele tenha uma emoção agradável também. Por isso que eu afirmo que você é responsável sim pelas emoções do seu cliente e claro, além de ser responsável pelas suas emoções. Essa inteligência emocional, ela já vai ser identificada na sua linguagem corporal. Por quê? Porque o cliente já vai identificar o teu tom de voz, pela forma como você pode deixar ou não o seu nervosismo transparecer, ou, né, o seu entusiasmo, né, ou como que você demonstra o seu entusiasmo, como que você demonstra a sua insegurança ou segurança. Pela identificação do que você vai criar com o cliente. Quanto mais você souber do seu produto, e quanto mais você souber que o seu produto é bom, e que vai ajudar o cliente, mais verdade você vai conseguir passar. Mais controle emocional você consegue também. Mas também é muito importante entender e saber identificar usando a emoção do seu cliente ao seu favor. Ele começará, se tem a necessidade da compra, sentir que o teu produto vai conseguir ajudá-lo, vai sentir desejo por aquilo que você oferece. Por quê? Por causa da sua tranquilidade, por causa da sua segurança. Eu sempre falo que vender é um processo subjetivo, porque por mais objetivo que seja, é o papel do corredor intensificar ou despertar essa sensação no seu possível comprador. É preciso estar bem consciente da tua atuação. É preciso estar consciente do seu próprio personagem, permitindo que a contracena, que aquele momento, ele aconteça. Por isso, é muito importante você conhecer o seu produto, novamente falando aqui, gostar muito da sua profissão, para que tudo tenha sintonia e a arte aconteça de verdade. Como se fosse num palco. Claro que cada corretor possui uma maneira diferente de executar as suas técnicas, porque nós somos seres humanos únicos e nós somos diferentes e cada um tem a sua maneira própria de fazer o seu atendimento. Cada um tem a sua maneira própria de se apresentar. Nós podemos dizer que quando nos tornamos corretores, nós acabamos criando, então, um personagem para nós mesmos. Você já pensou sobre isso? Sim, olha que legal. A personalidade que você mostra para o teu cliente provavelmente não é essa mesma personalidade que você mostra para os seus amigos lá no final de semana, ou durante as festas, durante os momentos de concentração com a família. De certa forma, você, como teu cliente, se porta. É muito mais formal, né? De um outro jeito. Eu não estou dizendo que você tem dupla personalidade, tá bom? Mas fazendo uma certa encenação para entender os nossos clientes, para entrar no clima do rapport com ele. Não é assim, mais ou menos? Pensa comigo. O momento da venda nada mais é do que um grande teatro do improviso. Do tipo que já tem até um tema escolhido. Um roteiro mais ou menos definido. Mas não existem falas a serem decoradas e a serem repetidas. Pois é no improviso mesmo. É naquele momento. Porque cada cliente e cada atendimento é único. No teatro do improviso, o ator entra em cena sem nenhum material dramatúrgico elaborado. Ele traz apenas a sua memória, os seus conhecimentos. Ele traz apenas as suas competências, tudo que ele aprendeu. E é no momento em que o cliente atende a sua ligação ou entra lá na tua imobiliária, é o momento então que a cortina se abre e o palco é todo seu. E eu fico aqui com mais um vídeo incrível para você que gosta de entender de gente. E eu já vou pedir para você curtir aí o meu canal. Já vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, visitar a minha página lá do Instagram, do Facebook, compartilhar com os colegas que também precisam desse crescimento. E se fez sentido para você, eu já vou pedir para você deixar no comentário sua opinião, seus feedbacks e também agregar no conhecimento. Porque se você deixa nos comentários, eu entendo se esse vídeo está sendo bacana para você e qual a quantidade de conteúdo que eu devo entregar, ok? Fica mais um vídeo aqui sensacional para você que quer ser um corretor de outro nível. E eu te vejo no próximo vídeo.